Mais um ano aí se passando aí, a gente vai fazendo com os bebezinhos aqui. E aí O que é isso? Sim, eu sou. Cris, filha? Tchau, 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 tchau. O que é isso? Ticket é? Eu vou colocar uma tênia no chão Você quer que esteja? Você gostou? Olha então! É isso aí! Tem um bisco! É isso aí! Um biscoço. Eu estou aqui? Eu estou aqui a tênia que entende! Mas você conseguiu isso. Você veio lá! Não! Eu estou aqui. Agora a Penelope vai montar num cavalo, faz tempo que ela não vem aqui montar num cavalo. Vamos lá, vamos esperar chegar a vez dela que a gente começa a filmar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?